Não me dás um sinal Vou pela marginal Olhar para o rio Ouço a rádio a dar E está a tocar o que nos uniu Passo pelo chiado História em todo lado Que trameu Um dia, meu amado Agora passado no rocio Quer tu esqueças ou guardes Mais cedo ou mais tarde Vais-te lembrar Que fomos como Lisboa E se isto não soa bem Então não sei O que mais irá O que mais virá Vimos esta paisagem Como uma miragem Mas não foi Ali no miradouro Das portas do sol Um nó surgiu Canto agora em Sintra E mesmo que a mim Diz-se aí Que esta frase que digo De coração partido É para ti Quer tu esqueças ou guardes Mais cedo ou mais tarde Vais-te lembrar Que fomos como Lisboa E se isto não soa bem Então não sei Que mais irá Que mais virá 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 Obrigado.